O primeiro ponto que eu quero destacar em relação a esse programa é a dificuldade de discutir o futuro sem resolver o presente. Primeiro nós temos que resolver a questão do orçamento das universidades e institutos federais para que eles funcionem em sua plena normalidade e tenham inclusive tempo para discutir e debater a proposta do governo. Algumas questões chamam a atenção. A primeira delas e a principal é a absoluta falta de diálogo do MEC com as universidades e com os institutos federais. É com estranheza que a gente recebe esse programa que diz respeito a nós, ao nosso futuro e as instituições sequer foram consultadas sobre isso. Além disso, nós precisamos ter de forma muito presente que nós temos um plano de futuro para a educação brasileira onde as universidades têm um papel primordial que é o plano nacional de educação. As universidades têm um papel na pós-graduação, na formação de professores, na inclusão, na expansão e é claro que essa lei, que é uma lei do Estado brasileiro, precisa ser levada em conta em todo esse processo. E é claro que o futuro se traz alternativas para o financiamento da universidade cujo efeito deve ser a longo prazo, como os fundos de investimento, além do que sinaliza com uma interferência direta na autonomia universitária, o que nos preocupa muito. Então, o momento é de debater, conhecer e trabalhar para a construção de uma alternativa que vá ao encontro dos interesses da nação e, para isso, a UFG, toda a comunidade universitária, a Andifes está pronta para discutir, debater caminhos para o futuro da universidade, respeitando esses princípios. O plano nacional de educação, o fim da emenda constitucional 95, que é hoje que nos restringe as possibilidades de financiamento e algumas coisas que o programa traz são coisas já corriqueiras para nós e que a gente precisa debater melhor e para poder emitir uma opinião mais elaborada sobre esse projeto.